Se o cidadão do Cerrado terminar o dia com a impressão de quem atravessou o deserto Saara, não precisa se apressar para um check-up no mês de agosto. Sem uma gota de chuvas, a umidade do ar fica tão baixa quanto áreas desérticas. Urge umidificar os ambientes, nem que seja com a toalha molhada, e pensar o que é que estamos plantando para aumentar ou diminuir essa rotina de sufoco. Queimadas, nem pensar. Soltar balões, um crime. Utilizar água de forma irresponsável é um tiro no próprio pé. Olho no olho, nessa equação entra a responsabilidade coletiva de plantar mais e devastar menos. O Cerrado está sangrando destruição. E sem ilusões, se não acordar, vamos literalmente sangrar juntos com ele.